Porto Alegre vai sediar o Mundial de Atletismo Master, conhecido como WMA. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com o secretário do Esporte e do Lazer, Calil Sebi. Bom dia, secretário. Bom dia. Então, secretário, o que é o WMA? É o maior evento de atletismo master do mundo. Nós estamos tendo a honra pela primeira vez na América do Sul. Essa é a vigésima edição, mas é a primeira vez que está acontecendo na América do Sul, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Qual é o perfil dos atletas que participam deste campeonato? O perfil dos atletas é acima de 35 anos. E o mais importante, cada atleta no mínimo compete três provas. E nós teremos provas distintas. E na categoria 95 anos a 99 anos, nós temos 32 atletas inscritos. E atletas de quantos países vão estar representados neste campeonato? Posso afirmar, é o maior evento depois de 50 anos, quando nós tivemos aqui a Universiti, há 50 anos atrás, que reuniu 33 países e 1.500 atletas. Neste evento, o Mundial Master de Atletismo já tem mais de 4.200 atletas inscritos e mais de 82 países confirmados. Dos cinco continentes. Dos cinco continentes, é o maior evento esportivo do Brasil. Vai acontecer no Rio Grande do Sul, no período de 16 a 27 de outubro, em quatro locais. Vai ser no SET, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, na PUC, na Sojipa e na ESEF URGS. Com pistas de atletismo em perfeitas condições, com certificação internacional. E acima de qualquer coisa, as corridas de rua serão no Parque Marinha do Brasil e na Orla do Lago Guaíba. Então, nós estamos totalmente preparados para fazer este mega evento, que inclusive vai servir de testes para a Copa do Mundo. Na área de segurança, na área de voluntariado e na área do bem receber, que o Rio Grande do Sul tem esta característica. Secretário, como é que o Estado está se preparando para receber este evento? Nós estamos com um comitê organizador local, que é em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, com a empresa Astral, que faz a gestão deste processo. E temos a coordenação da nossa presidente da FUNDERGS, a professora Renita, em todo esse elo de integração de forças da sociedade civil organizada, mais os poderes públicos constituídos, confederações, federações, a Prefeitura de Porto Alegre, governo de Estado e todos nós envolvidos. Porque só de atleta, 4.200 atletas com seus acompanhantes, é mais de 7 mil pessoas que estarão em Porto Alegre de 16 a 24 de outubro. Alguma mudança, assim, em termos de infraestrutura, de deslocamento para os locais onde vão acontecer as provas? Existe o fluxo de transporte que faz o roteiro logístico entre os hotéis até os locais de prova. Então terá o transporte exclusivo a todos os atletas participantes, de hora em hora eles vão receber a planilha e as informações dessa mobilidade urbana. Deve ser montado um esquema de segurança especial nesse período do Mundial? Eu acho que nós temos que cada evento como esse aprimorar a segurança. A segurança não é específica para o evento, a segurança é para toda a sociedade. Esses são os legados que ficam de grandes eventos. Logicamente que nós temos uma parceria com todos os consulados, porque aqui vamos receber mais de 80 países. Então nós temos um esquema desde a delegacia do turista, mas todas as forças de segurança e de defesa integrada num esforço conjunto para atender segurança e saúde a todos que nos visitam. Agora, secretário, o que deve fazer aquelas pessoas interessadas em assistir as provas que vão acontecer aqui em Porto Alegre? Ah, vai ter uma grande divulgação e essa grande divulgação vai ter no site da secretaria, mas vai ter a mídia falada, televisada, acompanhando, porque é o maior evento acontecendo este ano no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.